Estamos aqui agora retornando da operação, o saldo é muito positivo, nós conseguimos prender os chefes da facção de assaltantes, traficantes, que atuam no garimbo do Batá, com a base de apoio em Ilha Bela, que custa, com ele, juntamente com o Bob, nós apreendemos uma 12 de repetição, conseguimos, descendo o rio, apreender quatro armas longas, uma quadrilha de caçadores, de animais silvestres, que atuam no carto nacional bancando o ataque, basta munição para a caça, apreendemos um motor 40 suspeito, que é sido portado na venda francesa, apreendemos outro motor, 60 também, de origem francesa, que é suspeito, que é sido portado na venda francesa, com recebido publicadores aqui no Brasil, rádio de transmissão, duas motosserras, 2.500 litros de combustível, que estavam sendo dirigidos para a área de galipagem, sendo conduzidos pelo rio Iapoc, de forma femenária, e a gente reputa como muito positiva essa operação, queremos aqui agradecer ao coronel Matias, ao major Clébia do BOPE, conduzidos pelo rio Iapoc, de forma femenária, e a gente reputa como muito positiva essa operação, queremos aqui agradecer ao coronel Matias, ao major Clébia do BOPE, à doutora Fabiola, à comarca do Iapoc, ao doutor Davi, promotor de justiça, pela confiança, no deferimento do mandato de discussão coletivo, vem da Bela Vila Brasil, obviamente, nós entramos em casas de suspeito, e eles se mandaram em razão de que esses despeitos costumam se esconder em outras casas, que não são as suas próprias residências. Então, por isso, a fundamentação do coronel Matias para a doutoração coletivo foi utilizada, principalmente, nessa operação, e a gente está muito feliz aí com o apoio, com o resultado, mas, se aconteça o seguinte, esse apoio, a gente está com o apoio da população aqui da Bela, que estava aterrorizada por essa família, e eu quero agradecer também ao Exército do Brasil, por a gente ter chegado em cima da hora lá, em tudo o apoio, para o pernude no papel, estamos felizes e a gente agradece a eles. A gente está com a banha.